35 pessoas, entre elas 27 policiais, foram presas hoje numa mega-operação da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Elas são acusadas de envolvimento em vários crimes. Muita movimentação nesta manhã no Rio de Janeiro. A todo instante, carros da Polícia Federal chegavam com policiais civis e militares presos, acusados de tráfico de drogas e armas e de envolvimento com máquinas de caça-níqueis e milícias. Segundo as investigações, eles recebiam propina para passar informações sobre operações policiais a criminosos e vendiam material apreendido. Duas delegacias foram interditadas, o 17º Distrito, em São Cristóvão, e a Delegacia da Penha, onde a Polícia Federal apreendeu uma grande quantidade de munição. A delegada titular, Márcia Becker, foi presa em flagrante. A ação contou com a participação de 580 agentes para cumprir 45 mandados de prisão e 48 de busca e apreensão. O problema do Rio de Janeiro é antigo e sério. E graças a Deus nós temos encontrado parceiros e acredito ter dado respostas, pelo menos consistentes algumas, à sociedade. No meio da tarde, o delegado Carlos Oliveira, um dos procurados pela mega-operação, se entregou. Ex-subsecretário de operações, ele era considerado o principal auxiliar do chefe da Polícia Civil, Alan Tornowski, que hoje o chamou de traidor. Comprovado, do jeito que estão aparecendo as denúncias, é muito pior do que uma pessoa que eu não conheço. Porque você dá uns votos de confiança, botar alguém em seu lado e essa pessoa desviar, é traição o nome disso. Carlos Oliveira já foi demitido.